Fala nação Tricolor, eu venho trazendo em primeira mão para vocês mais uma vez mais um pré-jogo do Fluminense nessa temporada. Depois do resultado da última quarta-feira na sua americana, o Fluzão volta todas as suas atenções para o Brasileirão. E eu vou começar falando um pouco dos detalhes do pré-jogo, que hoje o Fluzão vai estrear o seu terceiro uniforme que é Grenada e Dourado. Eu estou com o Henrique Dourado, você vê. Engraçado, né? Bom, o Fluzão vai estrear sua terceira e nova camisa hoje contra o Bahia, que é basicamente, como eu já falei, Grenada e Dourado. E mais uma vez, o Endel deve seguir no banco e o Abel vai usar os mesmos que jogaram contra o Flamengo na quarta-feira. Mas, Abel, sério, qual a teimosia de deixar o Endel da reserva? Tudo bem, o que ele fez foi errado. Não fica... tem disciplina de chegar atrasado, chegar a hora que quiser e tal. Mas ficou evidente em quarta-feira que o Endel já aprendeu a lição dele, que ele não vai fazer isso de novo. E sem falar da caneta desconcertante que ele deu no Cuejar. Mas, enfim, o Fluzão deve ir a campo com Cavalieri no gol, Lucas na lateral direita, Ogun e Reginaldo na zaga, Marlon na lateral esquerda. E tem novidade no meio, presta atenção. Richard, Sornosa e Douglas voltando depois de dores musculares. E na frente, Gustavo Scarpa, Marco Júnior e Henrique Dourado. Mas, falando um pouquinho, esse jogo contra o Bahia é importante para o time poder se distanciar um pouquinho mais da zona de rebaixamento. Porque, segundo o Matemático Oswaldo de Oliveira, o time que fez 47 pontos está livre de qualquer chance de ir para a Série B. Então, se a gente vencer uma série de três jogos, dá para a gente ficar por mais uma temporada na Série A. Bom, mano. Pois é, pessoal. Então é isso. E, provavelmente, o banco deve ser com Júlio César, Marlon, Luquinhas, Robinho, Wellington Silva, a Série A, quer saber, etc. O Fluzão, vamos para cima, para poder buscar a recuperação do brasileiro e depois foco total na sua americana. Fechou? Saudações, tricolores.